Olá galera, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de bronzeador, é 100% natural, eu vou usar chá preto, com esse chá cezinho de chá preto, eu vou usar óleo de alecrim natural, beterraba, já está ralada para facilitar o deportozinho vazio para utilizar, de preferência este aqui, que tem essa tampinha assim ó, o óleo de alecrim é anti envelhecimento, ele melhora a circulação da pele e tonifica e também elimina rugas e bolsas na pele, outros aliados da saúde é uma forma geral, ele é considerado um dos óleos mais ricos e essenciais do planeta, sendo usado na medicina natural, culinária e na beleza da pele, então menina eles são enriquecidos, resolvi fazer essa misturinha e postar para vocês, olha só, o chá cezinho já fervi, já trouxe ele aqui ó, coloquei outro, olha só, a pilha de chá cezinho já está fervida ó, então para ajudar eu já fervei, agora vou tirar, vou espremer ó, agora vou colocar um estudo de beterraba, uma beterraba média, coloco aqui dentro, dá uma mexida e vai mexendo e vai acentuando, unindo a cor, do chá preto com a beterraba, então menina eu já fiz essa misturinha há 15 dias, então eu usei na minha pele durante esses 15 dias e não coloquei na geladeira, porque eu quis fazer um teste até quantos dias eles ficam sem descolorar, sem perder a coloração, não é isso? mas eu, olha ele aqui ó, já tem esse restinho, ele não perdeu a coloração, tá com uns 15 dias mais ou menos, então deixei aqui para mostrar para vocês que não foi preciso colocar na geladeira, ainda tem pouco, todos os dias eu uso, todo dia, todos os dias, não levo muito sol, mas o pouquinho que eu uso vai me apertar super bronzeado, então você mistura, depois você coa, vou coar aqui ó, vou dar umas cremidinhas, ele é bem prático e simples de fazer, não dá trabalho, é uma xícara de água, é uma xícara de água, filtrada dessa aqui ó, quando ferver você coloca os 8 chacetes de sapreto dentro e tampa, quando tiver mordinho ou frio, aí é hora de você fazer a misturinha, e agora você coloca o seu olhozinho de alecrim natural, eu vou colocar uma colher, duas colheres, três colheres, bem generosa do chá, vou colocar mais um aqui custou 12,80, então você mistura, então é hora de você colocar no seu depósito, esse aqui é outro ó, de xampu que eu vaziei, aliás foi de sabonete então você coloca nesse vidrinho, agita, e leva com você na bolsa, onde você for, leva este bronzeador 100% natural olha a minha pele, não irritou minha pele, olha só, e assim ó, ainda tem água no biquinho, mas saiu, agita então você vai passando, olha como é que ele fica, super bronzeada com ou sem sol você é daquelas que pega sol, que gosta de muito sol, já vai ficar uma pele bronzeada de parar o trânsito mas antes de você pegar o sol, não esqueça de usar o seu protetor solar este daqui, ó, foi da semana passada, não precisou colocar na geladeira, eu fiz essa demonstração e depois que ela perde a coloração, joga fora, com 3 dias ou 4, eu pensava que ia perder a coloração não perdeu, porque eu ainda não coloquei na geladeira e continuo usando ele, ó minha mão tá lista, tá vendo como ele ficou, então é só vocês passarem a mão, ó, já dá aquele colorido ó, minha pele não manchou, 15 dias que eu uso, esse novo é de hoje, ó, minha pele não manchou tá vendo, menina, eu faço o primeiro teste na minha pele se a minha pele se deu bem com o produto, com a misturinha, então eu faço e posto pra vocês então eu resolvi hoje postar esse vídeo, que eu estava devendo, já estava com saudade estavam me cobrando já dos vídeos de bronzeador espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, compartilhem e até o próximo vídeo com mais receitinha incrível de bronzeador tchau, tchau, beijo